Esse é o possível vídeo dos possíveis retornos, ou de alguns já configurados, enfim. Aqui a gente vai falar de retorno aos treinamentos do time principal, um possível retorno de Everaldo ao Fluminense, e também, falando em possível, agora nem tanto, mas falando de retorno, Samuel Xavier de volta aos treinamentos. Vamos embora, esse daqui é o vídeo de Giros Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou o Tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, afinal de contas, você se ajuda escrevendo, se inscreve e marca ali o Todas também para você receber a notificação, ficar sempre bem informado sobre o Fuson. Beleza? Vamos embora para as notícias. A primeira delas, a gente começa falando sobre o retorno de Samuel Xavier. Bem, o lateral que, quando chegou no Fluminense, pisou no Rio de Janeiro, pegou o Covid, se representou após a quarentena. Bem, cumpriu toda a quarentena, etc., já voltou a treinar, esteve hoje. O Fluminense, no momento que eu estou gravando, ainda não divulgou as fotos do treinamento, mas já teve jogador que postou foto com ele no vestiário, etc. Enfim, ali eu nem consegui identificar perfeitamente se era jogador, se era funcionário, porque eu não consegui identificar quem era o jogador que tem uma tirinha no cabelo. Eu vou botar a foto aí já já para vocês verem, vocês me ajudem a identificar se for algum jogador, porque eu não consegui identificar. Mas, de qualquer forma, o Fluminense já tem a representação de Samuel Xavier, e com isso, o jogador, ao que tudo indica, voltando a treinar, se ele não teve nenhuma complicação um pouco mais severa em relação à Covid, talvez já possa até estrear no próximo domingo, no próximo sábado, no jogo contra o Bangu. No final de contas, Dani Bolt só jogou porque Igor Julião veio para o meio, e assim, porque qualidade mesmo não tem apresentado. Então, talvez seja uma solução para a Roja fazer alterações no time, se ele realmente quer tanto colocar e fazer esse teste de Igor Julião jogando por dentro, talvez seja uma opção também para Samuel jogar. Acho difícil que Samuel Xavier jogue hoje 90 minutos, né, se caso seja titular e caso jogue de fato. Mas, também não duvidaria que jogue, assim como o Elton, um tempo inteiro e tal, para poder ir readquirindo forma física. No caso de o Elton, ele estava até dois meses, quase três meses parado. Samuel Xavier parou de jogar agora, no dia, acho que dia 15 de fevereiro, foi sua última partida pelo Ceará. A foto que eu falei é essa daqui, ó. Eu não identifiquei, vocês identificaram quem é? Eu realmente não sei se é jogador ou se é algum funcionário do CT. Então, se me falem aí no comentário, por favor. Se for, eu digo aí, fixo o comentário depois, beleza? Vamos para a próxima notícia. A notícia seguinte trata sobre outro retorno, o retorno às atividades. Samuel Xavier já está treinando, o time que vem jogando carioca também. E Roger Machado ontem, na entrevista coletiva, que tem vídeo aqui no canal, inclusive, de eu comentando a coletiva dele, não teve notificação, então muita gente pode não ter ficado sabendo, ele falou o seguinte, que quarta-feira os jogadores se reapresentam. Na teoria, se a gente for lembrar, o Fluminense tinha dado mais sete dias de folga e agora aumentou esses dias para, aumentou para dez dias, né? No caso do que ele falou, que dez dias pode até ser pouco, etc. Que era importante que os atletas esvaziassem tudo, principalmente do ponto de vista emocional e físico, da reta final do campeonato brasileiro para este novo ano. Roger é um cara que pensa muito na cabeça do jogador, é um treinador que pensa muito no completo, não só no bota para jogar que se vira e etc, etc. Enfim, eu curto treinadores que pensam assim, né? Porque esse tipo de treinador, ele não perde o jogador bom, o jogador bom continua jogando bem, e ele às vezes consegue ganhar um jogador que é fraco tecnicamente, fazer aquele jogador render muito mais do que de repente ele renderia na mão de um outro treinador que não consegue trazer essa questão emocional, essa questão da cabeça para dentro do campo também. Então assim, os jogadores vão se representar na quarta-feira, todo mundo vai estar apresentado. A princípio, pela fala de Roger, o Fluminense deve utilizar em campo jogadores ao seu prazer, ao seu bel prazer, eu gosto, aliás, não gosto dessa expressão, mas enfim, o Fluminense deve utilizar de uma forma ou de outra ali, quando achar necessário dentro do Carioca. Ele tentou dar uma esquivada na pergunta se Carioca era laboratório, ele falou que não, Carioca não é laboratório, mas é um centro de pesquisa, laboratório é centro de pesquisa, né? Enfim, deixando claro ali que de fato o Carioca vai ser usado para experimentações, mas claro, visando chegar à semifinal, e aí da semifinal à final, joga a Vera, porque também quero ser campeão, quero voltar a gritar é campeão de um título oficial. Então a lógica é essa, eles têm o recesso para poder se esvaziar completamente da temporada anterior e voltarem com a cabeça na temporada atual, até porque, com o Roger comandando já o time principal, é o que ele falou, até quando ele falou sobre contratações. Então eu vou passar, vou para a próxima notícia, que aí eu falo sobre contratações. Ele falava sobre contratações, na entrevista de ontem, falando que contratações estão sendo identificadas, etc., mas no momento o Fluminense não está desesperado porque ficou uma base muito grande subindo jogadores das categorias de base. E ele falou, quando se representarem, todos se representarem, o elenco principal e etc., vai ter cerca de 50 jogadores na mão dele ali, né? Então é óbvio que desses 50 muitos vão ser cortados, vão voltar para sub-17, sub-20, sub-23, mas também alguns deles que de repente hoje, se fosse fazer o corte hoje, voltariam, podem ter chances e evitar que o Fluminense contrate um jogador já tendo um bom jogador por lá. Então assim, ele ainda está fazendo essa avaliação sem correr no mercado desesperado. Mas falando de mercado, notícia do Globosport.com, que tem até com um olhar maior para o Esporte Recife, mas que trisca no Fluminense. O que isso quer dizer? Sobre o atacante Everaldo, ele mesmo, o DJ Lindão, para quem lembra aí, Everaldo, aquele cara assim, acho que a outra dele é minha cínica, eu acho. Enfim, Everaldo jogou no Fluminense em 2018 e 2019, jogou cerca de, foi acho que 10 meses, né? Ele chega em julho, estreia ali naquele jogo contra o Esporte, que a gente ganha por 2x1, e joga a reta final do Brasileirão de 2018, Sul-Americana, e em 2019, joga o estadual, todo aquele estadual com o Fernando Diniz, e sai na estreia do Brasileiro indo para o Corinthians. Ele estava emprestado, o Fluminense tinha o dinheiro para renovar o empréstimo dele, aliás, para adquirir, renovar com ele e adquirir, mas ele preferiu a proposta do Corinthians na época, enfim, normal, um jogador preferir ir para um clube em que ele não teria salários atrasados, não teria muitos problemas com salário, e que ia jogar competições maiores, né? Então, o Everaldo não foi muito bem no Corinthians, né? No Fluminense, é até o que eu falei, eu até gosto do jogador várias vezes aqui, mas não coloco gostar do jogador na frente das minhas análises. Everaldo foi mal no Corinthians, né? No primeiro ano teve uma lesão, passou boa parte do tempo fora, então, tipo assim, ok, né? Tecnicamente não foi um problema 2019, mas em 2020 ele jogou 27 partidas, fez 3 gols, a maioria das partidas ele era reserva, e desses 3 gols, 2 já saíram ali, naquele meiolo do Campeonato Brasileiro ali em outubro, ou seja, já faz muito tempo que de fato ele não é utilizado. A última vez que Everaldo foi titular foi no dia 14 de novembro, contra o Atlético Mineiro, olha quanto tempo que faz, e ele não jogou um jogo inteiro, por sinal, no Corinthians, olha que estatística maluca. Everaldo, até hoje no ano de 2020, no ano de 2020, vocês entenderam, na temporada de 2020 inteira, ele não foi titular, não jogou nenhum jogo, aliás, ele foi titular, mas não jogou nenhum jogo por 90 minutos. Aliás, e quando você volta, eu estava até indo conferir esse dado, em 2019, ele jogou uma partida 90 minutos pelo Corinthians, ou seja, o Corinthians que assinou com ele até 2023, ganhou uma queda de braços, ofereceu um salário maior do que o Fluminense, na época, tem um jogador que vai completar agora, em abril, dois anos de contrato já com o Corinthians, e só jogou uma vez por 90 minutos. Bem, Everaldo, o Corinthians está querendo, não está querendo o jogador, e agora o jogo virou, porque o Fluminense agora está na Libertadores, está jogando competições maiores, e mantém uma regularidade de pagamentos de salário, nesse momento tem um mês de salário atrasado apenas, e a gente está no dia 15, o salário venceu no dia 5. Então assim, o Fluminense mantém uma regularidade de salários melhor do que o Corinthians, e o jogador que está sendo alvo de times como o Esporte, que lutou para ficar na Série A, Bahia, que lutou para ficar na Série A, Fortaleza, que lutou para ficar na Série A, e o Ceará, que até ficou com uma certa tranquilidade, e Bahia e Ceará que vão jogar apenas a Sul-Americana. Bem, o Fluminense, segundo a matéria, seria uma possibilidade para o jogador, apesar do clube negar o interesse. Então o clube está negando o interesse, mas a gente sabe que isso, para o Fluminense, negou o interesse em Roger, negou o interesse em... disse que não tinha nada fechado com o Samuel Xavier, então a gente sabe que o Fluminense negar ou não, não é muita diferença não assim. Mas, enfim, a proposta do Bahia, a matéria faz uma relação com a proposta do Bahia, que quer comprar o jogador, que quer ficar em definitivo com o jogador, não enche os olhos, porque ele quer vir para o Fluminense. Agora é Everaldo que quer o Fluminense, como uma opção possível por causa da Libertadores. Resumindo toda a questão, não me parece que o Fluminense vai correr atrás de Everaldo, vai ter vontade de buscar Everaldo, não. Mas vou ser sincero mesmo, sincero mesmo, eu não consigo ver Everaldo como pior do que Luca, como pior do que... até Caio Paulista. Everaldo é um atacante de 26 anos, não é um atacante velho, não consigo ver Everaldo como pior do que esses dois. Porém, eu estou citando esses dois, porque são dois que têm bastante chance, ok? Porém, eu também não gostaria de ver Everaldo tirar vaga de jogadores como Kaique, jogadores como Gabriel Teixeira, que jogam ali pela mesma faixa de campo, pelas pontas, jogadores como Luiz Henrique, que eu quero ver mais nesse ano, não gostaria que isso acontecesse. Enfim, então fica esse dúbio aí. Na faixa de jogadores mesmo de Everaldo, que seriam jogadores um pouco mais velhos ali, que não são da base, eu acho que ele tem mais bola. Acho que o Fluminense recuperaria esse jogador. Luca ou Everaldo? Everaldo. Topa Everaldo na hora. Agora, não quero que traga, porque Luca não vai sair. Então não quero que traga. Enfim, eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. E aqui tem, o último vídeo que eu lancei antes desse, e esse daqui é um vídeo que o YouTube olhou e falou bem assim, ó, você vai querer esse, hein? Só tá aparecendo pra você esse vídeo. Pode ser vídeo antigo, novo, não sei. Saudações, tricolores, até a próxima. Valeu!